Eu vi várias análises por aí falando de Stranger Things, falando das referências artísticas da série, dos seriados, da música. Porém, eu não vi nenhuma análise falando da principal referência da série, que é você. Essa última semana eu maratonei a segunda temporada de Stranger Things. Nossa, eu amo esse seriado, ele é incrível, ele traz uma série de referências aos anos 80, uma época que eu tenho muito apreço, e ele traz isso tudo de uma maneira muito divertida, muito simples. Ele tem personagens muito carismáticos, é um seriado extremamente bem feito. Essa segunda temporada, ela estreou no finalzinho de outubro, né, de 2017, pela Netflix, e traz uma carga nostálgica que é extremamente gostosa de ser apreciada. Eu não me aguentei, eu tinha que ver vários episódios seguidos, porque aquelas sensações que o seriado evoca são muito boas. A gente tem aquele grupo de crianças metido naquelas confusões, aquelas coisas esquisitas acontecendo, os bagulhos estranhos acontecendo na cidade, e a gente quer saber da solução daqueles mistérios. A gente quer entender melhor o que está acontecendo ali, a gente fica preso por aquele clima de mistério, de uma maneira extremamente familiar, porque não é uma série pesada, não é uma série densa, é uma série muito simples e gostosa de se ver. Grande parte do sucesso de Stranger Things está relacionado à questão das referências. É um seriado que faz muitas referências aos anos 80, à moda dos anos 80, à música dos anos 80, ao estilo dos anos 80. Toda a estética do seriado é pensado para parecer um filme dos anos 80 de fato, para fazer a gente lembrar de Goonies, Caça-Fantasmas, Exterminador do Futuro. A gente fica ali ouvindo aquelas cenas, a gente quase consegue ouvir a Madonna e assim, de Lauper ao fundo. Então, tem todo um apreço ao saudosismo, a gente lembrar de uma outra época. Só que isso é passado de uma maneira tão leve, com as referências, que quem não viveu naquela época também pode se interessar por essas coisas, também pode vir a gostar dessas coisas. Os personagens, eles trazem até mesmo uma pegada dos anos 80, como eu falei, de filmes como, por exemplo, os Goonies, onde a gente tem aquele grupo de crianças metido nas mais diversas travessuras. Quando a gente vê os personagens, né, com mullets, ombreiras, toda aquela coisa da moda dos anos 80, que é extremamente engraçada, as cores extremamente vibrantes da paleta do seriado, por mais que ele tenha essa coisa, assim, de terror, ele trabalha com cores muito vivas o tempo todo, ele tem uma direção de arte extremamente complexa e divertida. E uma das coisas mais engraçadas que o seriado faz é trabalhar o tempo todo com autorreferência. Na primeira temporada, a gente teve lá toda a história girando em torno do Dangerous Dragons, que é um RPG, os personagens, eles estavam ali, começaram a temporada jogando, né, no tabuleiro, e aqueles acontecimentos do tabuleiro da primeiro episódio, da primeira temporada, foram se desdobrando e a gente pôde perceber que, além do seriado fazer várias referências a um universo que é fora dele, que é o nosso universo, o universo dos anos 80, os episódios, eles também fazem referências às coisas que acontecem até mesmo dentro do seriado em si. A gente consegue ver os desdobramentos das ações do primeiro episódio em outros episódios futuros. E a segunda temporada, isso acontece de uma maneira também bem interessante. Se na primeira temporada você tinha os desdobramentos a partir do tabuleiro do RPG, na segunda temporada a gente tem os desdobramentos a partir dos jogos de fliperama, que também são coisas extremamente nostálgicas, né, e que foram trabalhadas aí dentro do seriado. No primeiro episódio, eles têm ali uma correlação com o joguinho, né, chamado Dig and Dug, onde o personagem vai cavando, e depois a gente vai vendo essas diversas referências que vão acontecendo dentro do próprio seriado em outros episódios. Eu me sinto assistindo Stranger Things como se eu fosse aquele meme do Capitão América, sabe? Aquele, peguei a referência. Tô aqui num episódio agora e daí eu vejo, ah, por isso que aconteceu isso no episódio passado. Ah, por isso que no episódio 1 ele falou desse jeito. Ah, então a princesa lá do Dragon's Lair, hum, as coisas elas vão se encaixando de uma maneira muito gostosinha, e quando a gente vê esse encaixe de coisas, esses mistérios sendo resolvidos, a gente sente um calorzinho no peito, né? Esse seriado, ele tem esse poder, ele tem essa coisa de transmitir sentimentos bons, apesar de ser terror, que é estranho. Bem, bagulhos sinistros. Vejo muita gente falando sobre as referências de Stranger Things, aliás, eu vi muitas análises, né, por aí das pessoas falando, olha, veja aqui quais são as principais referências da série, olha, quais são os principais pontos que a série retoma, olha os principais filmes que a série se inspira. Mas eu não vi ninguém falando da principal fonte de referência da Netflix pra produzir esse seriado, que é o público, que é você. Sim, você é a principal referência pra Netflix fazer Stranger Things. A Netflix, ela vem investindo nos últimos anos num sistema chamado Big Data, onde eles recolhem os dados do público, eles observam o que você gosta, o que você curte, quais temas estão na moda, o que faz sucesso, o que não faz sucesso, eles estão depurando esses dados pra criar cada vez produtos que impactem cada vez mais na vida do espectador. Então, quando eles escolheram os anos 80, é porque eles observaram uma tendência do mercado a colocar os anos 80 na moda. Eles começaram a observar que várias músicas dos anos 80 estavam sendo redescobertas, vários músicos estavam voltando a fazer música, o estilo de música dos anos 80 estava muito em alta, a gente começou a observar uma retomada da moda e de várias questões estéticas que faziam referência aos anos 80, até mesmo se a gente pensar no Blade Runner 2049, que foi pensado alguns anos atrás, ele também queria esse revival anos 80. E a Netflix estava ligada nisso. Mas não é só por aí, não é só nesse ponto superficial que a Big Data funciona. A Big Data, ela também analisa o ritmo que o público assiste o seriado, os pontos que o público pausa o seriado, o momento onde o público abandona o seriado, o que leva o público a deixar de gostar de uma série. Eles observam todos esses fatores. E Stranger Things, ele é trabalhado meticulosamente pra ter um ritmo que agrade o público, que prenda o público. Eles sabem exatamente como criar um gancho pra série. Eles sabem a hora de colocar as cenas de ação, as cenas de suspense. Através da Big Data, a Netflix, ela chegou a desenvolver o perfil de personagens que deveriam estar na série para que o público tivesse uma identificação. Então, todo o casting do Stranger Things, ele também foi escolhido meticulosamente pra atender uma demanda que o público gostava. Pra entregar uma cara de personagens que o público queria ver. Porque, segundo as informações que a Netflix conseguiu recolher, ela observou que o público se identificaria mais se eles colocassem o personagem de tal e tal jeito. Onde o público ficaria mais preso se, sei lá, os sete minutos rolasse uma cena assim. Se o gancho final fosse assado. Eles começaram a trabalhar essas ideias pra gerar meio que uma fórmula para o sucesso. Porém, será que existe uma fórmula para o sucesso dentro da arte? Com o Stranger Things, a Netflix, ela quis provar que é possível você depurar essas informações e criar algo que atenda à demanda do público. Mas será que isso é o suficiente pra gente criar uma obra de arte? Será que uma obra de arte, ela se resume a agradar o público? Será que uma obra de arte, ela se resume a te deixar confortável e processar essas informações de uma maneira simplória, rasa, fazendo referências às coisas que a gente já sabe? Quando eu vi esses trabalhos que falavam sobre a questão da Big Data e falava sobre como a Netflix, ela está utilizando isso pra fazer o seriado, eu fiquei pensando nisso. Porque o que caracteriza uma obra de arte, se não a sensibilidade do seu autor? Quando a gente substitui a sensibilidade do autor por um processo mecanizado, até que ponto isso pode ser bom ou ruim? Eu não tô aqui querendo julgar, eu não tô aqui propondo, né, ó, meu Deus, odeiem Stranger Things porque ele é feito de maneira mecanizada. Pelo contrário, eu tô aqui querendo trazer essas informações pra que a gente possa refletir juntos sobre qual é o papel do artista. Será que o papel principal do artista é simplesmente fazer sucesso? Então, pessoas como, por exemplo, Van Gogh, não seriam bons artistas. Porque o Van Gogh não fez sucesso em vida? Ele não tava fazendo coisas que agradavam o seu público. Ele estava fazendo coisas que provocavam o seu público. Coisas que deturpavam o nosso jeito de ver o mundo. Porém, será que quando eu penso em Stranger Things eu também não posso pensar que esse jeito que eu uso a máquina, que eu uso a informática, a análise de informações pra produzir uma obra de arte, também seria uma provocação aos artistas que fazem arte hoje em dia? Tudo isso, no final, nos leva àquela grande discussão, né? O que é a arte? Qual é o real valor da arte no mundo? O que vocês acham disso? O que vocês pensam sobre essa questão da Big Data sendo utilizado pra produzir séries que agradem cada vez mais o seu público? Deixa aí suas opiniões nos comentários. Deixa aí suas dicas de pauta. Eu tô sempre por aí, discutindo com o pessoal, debatendo, respondendo. É isso aí, galera. A gente se vê por aí. Grande beijo e tchau, tchau.